O homem tá importado, bota a sombra do lado E ele vai me dar com Deus, já tô com o recado E depois, na casa é clara, não tem uso em TV Só não pinto na minha saca, não sei Vi uma cama de planta, nas emagada Hoje eu peixi na na fazenda E ter papel é promessa, e não é quanto Eu te mostro como é que está Tô fazendo o que é que a minha gente mora por lá Com muita coisa e foi, tô fazendo o que é que eu tô fazendo o que é Quando eu tô pensando, eu estou fazendo o que é que eu resolvi É fácil, eu tenho a senha do céu Eu trabalho, eu tenho a senha do céu Eu tenho a senha do céu E eu tô fazendo o que é que eu tô fazendo o que é Música 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 Música